Assim ou assim? Assim ou assim? Vá careca, vamos dar o que força Queres que a gente sapear um bocadinho? Melhor não é? Deixa-me ir para outro lá Vamos seguir para a frente Vá careca! Vai! Bora! Vai com mais pica Uhul! É o caraca! É o caraca! É o caraca! Depois vejo o vídeo